Oi amorzinho da minha vida, tudo bem? Bora pra mais uma abertura de caixa, mais uma abertura de caixa da senhora Avon Tô lembrando que todos os produtos que estão aqui, a maioria são meus, tá? Porque eu compro como um consumo próprio pra poder tá trazendo pra vocês resenhas, novidades, lançamentos, tá bom? Deixa o like do amor se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal se você também é uma avonzera E bora abrir esse caso Enquanto eu vou abrindo, eu vou conversar um pouquinho com vocês Porque eu tenho recebido bastante mensagens perguntando Sully, ainda vale a pena comprar produtos pra consumo próprio? Gente, eu tô num caso total de amor e ódio com a dona Avon Tô, tô sim Por quê? Os produtos aumentaram muito Eu não sei se é por conta da parceria que eles fizeram com a Natura, né? Ou sei lá, se é parceria ou se a Natura realmente comprou, sei lá Essa união de Avon e Natura, não sei se é por conta disso Ou por conta que aumentou mesmo, né? Como sempre aumenta produtos, naturalmente Mas assim, no meu caso Eu faço isso e levo mais como um investimento aqui pro canal Entendeu? Porque eu vou ter um retorno Não é muito Muitas vezes não é nem o valor que eu paguei no boleto pelos produtos Mas assim, o bom é que o vídeo fica e mais gente vai assistindo Então com o tempo eu vou conseguindo recuperar o valor que eu paguei Mas pra quem não trabalha com isso Pra quem, assim, não tem uma lojinha Sabe? Alguma coisa Pra você poder ter o retorno Eu acho que não vale mais a pena Mas eu queria comprar pra mim mesmo Gente, não sei Eu acho que não vale mais a pena Sabe? Todo o trabalho Mas aí vai de cada um Eu recomendo vocês fazerem um teste Entendeu? Pega, faz um teste Faz uma comprinha lá E se você ver que não compensa Você cancela a sua conta É a conta que fala? É o seu cadastro, né? Você cancela o seu cadastro Mas assim, tanto que as minhas comprinhas ultimamente Vocês estão vendo, nem tem muitas coisas Porque não dá Quando eu vou ver já deu 200 reais de compra E tipo assim, nem tem muita coisa no carrinho, sabe? Então depende muito pra quê e por quê De você querer comprar pra consumo próprio, tá? Eu ainda devagarinho, aos pouquinhos Eu tenho até um retorno Mas se você não tem uma lojinha Ou você não grava aqui pro YouTube Enfim, ou se você ainda nem recebe do YouTube Eu sinceramente acho que ainda não vale a pena Tá? Acho que não vale a pena Mas aí vai de vocês Então eu acabei de falar Faz um teste Se você ver que não tá compensando Você cancela seu cadastro Entendeu? Veio os nossos balões Que inclusive veio bastante balões, gente E vamos explorar Pronto Tudo que tá aqui é meu Tá? Como eu disse Não são muitas coisas Não são muitas coisas E tem apenas um produto que não é meu aqui Que é da minha tia E bora começar Ai, esse daqui vocês me indicaram muito Lá no Instagram E aqui também No nosso bate-papo Nos comentários Aqui nas comunidades Que eu adoro conversar com vocês por lá também Se vocês não conhecem ainda Aqui mesmo no canal tem uma Tem um ícone Escrito comunidade E lá sempre posto É coisas, é Frases Posto fotos minhas Posto dicas Eu como se fosse Uma rede social ali Também Tipo é uma Como se fosse um feed Que dá pra postar bastante coisinhas legais Então se você ainda não foi lá Dá uma passadinha lá E aí eu deixei uma foto Perguntando pra vocês Pra vocês me deixar dicas de produtos Antiqueda pra cabelo Que inclusive eu tenho bastante coisa aqui Vou fazer um vídeo à parte Mostrando tudo que eu comprei Antiqueda pós-covid E aí vocês me indicaram muito Esse tônico capilar auxiliar Auxiliar no processo de antiqueda Avonforte, ó Tanto aqui no YouTube Quanto lá no Instagram Vocês me indicaram esse produtinho aqui Azuzinho Eu nunca usei Porque eu nunca tive queda capilar Gente, nunca Eu fui ter depois que eu tive o covid, né? Como muitas tiveram também E aí eu tô comprando agora Comprei esse daqui E vou testar, tá? Não sei o cheiro Não sei nada Nunca usei Vou abrir aqui pra gente sentir o cheiro Se tem cheiro forte ou não Ai não, tem cheirinho gostoso Cheirinho bem suave Bem suave Super tranquilo Então, ó Vou, tô usando, né? Vou começar a usar esse também Já tô usando outros produtos pra queda também Que eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês E aí como vocês me indicaram Eu comprei Eu achei legal Ele é até grande, ó Tem bastante produto 90ml de produto Eu achei muito bacana Agora testar pra ver se funciona, né? Vou, vocês falaram que funciona Então eu confio em vocês Também nesses de queda De cabelo Eu comprei esse controle de queda Shampoo e o condicionador Esse aqui é o da linha Advance Techniques Olha Comprei esses dois aqui, ó Tanto o shampoo Quanto o condicionador Também nessa mesma Nesse mesmo foco aí De melhorar essa queda Que eu tô tendo no capilar Usar então O tônico antes Durmo com o tônico no cabelo E depois do outro dia Eu lavo com esse daqui O que vocês acham? Já usaram essa linha aqui? Ele é sido com complexo Biotina e cafeína Prolonga a vida dos fios Em 99% Controles de queda Tô ansiosa, ó Três ações eficazes contra a queda Revitaliza o couro cabeludo Fortifica a raiz E fortalece os fios Fórmula 100 para menos Bom, vamos testar, né amiga? Mais um kit aí Dá bom pra gente testar Tô muito ansiosa O shampoo vem 200ml E o condicionador Vem 250ml Que eu acho ótimo Porque meu shampoo Sempre acaba primeiro Então tá ótimo Esses dois aqui Vamos testar E vamos ver como é que vai ser Gente, um cheirinho aqui Deixa eu ver Acho que nem tá aberto, né? Não, acho que eu vou fazer Um vídeo pra vocês Um vídeo falando dele Vocês querem um vídeo dele? Acho melhor, né? Senão vai ficar muito Muita falação nesse vídeo aqui A gente faz um vídeo a parte Com esses dois aqui, tá? Falando um pouquinho mais sobre isso Comprei uma toquinha de banho Toquinha de banho Eu nem sei que vou comprar Essa touca, gente Já tinha comprado a touca aqui em casa Acho que foi no calor da emoção Ou porque eu achei bonitinha mesmo Olha, gente Coraçãozinho, cara Vai tomar banho Sim Ela é bem fininha, né? Não é muito boa, não Eu gosto daquelas mais grossas Sabe? Uns plásticos grossos Eu gosto daquela Essa daqui vai rasgar rapidinho Mas eu achei ela tão bonitinha Pra fazer skin care Também é bonitinha Coraçãozinho Também acho que foi 250 Isso daqui Foi Veio uma sacola Por que veio sacola? Comprei alguma coisa de presente? Será? Ó Veio uma sacola aqui pra mim Instrução de montagem Olha Não sei se eu pedi não Mas eu acho que não Eu acho que veio de brinde Aqui O pincel de base Da tia Neide Chegou Tia, seu pincel de base Eu tenho esse pincel Ele é maravilhoso Eu sei se ele tá fácil aqui Olha Ele é assim Muito maravilhoso Um dos meus melhores pincéis Que eu tenho aqui de base Que eu amo de paixão Já lavei ele Depois eu comprei Acho que umas Seis, sete vezes E não sai nenhuma cerda Super ótimo E a tia Neide Pegou um pra ela Tia Neide Pegou um pra ela também Tia Neide Eu sei que a senhora vai amar Porque é muito bom Muito bom Esses pincéis aqui Da Dona Ron Esse daqui é um batom Lançamento Queridinho Batom semi-mate Da Colortrend Olha Eu peguei a cor Vinho oficial Peguei o vinho oficial Vou gravar uma make aqui Só com Colortrend Que eu tô faz tempo Porque eu não gravo, né? Então vou gravar uma make Só com Colortrend E vou usar ele Que vocês acham Deve ser lindo, né? Pela cor aqui, ó Eu já amei Vai ficar bonito No tom de pele, né? Vamos testar também E por último, minha amiga Nossa, eu vi um monte de revistas Eu também fiz de revista, gente Um monte de revista Por último Que eu tava mais ansiosa E louca Pra poder testar com vocês A Valeta Radiante Rosé Cara, eu tava muito querendo Testar ela Entre essa e a Dourada Eu fiquei fascinada nessa Porque eu sei que é uma paleta Que eu vou usar muito Muito, muito, muito Então eu comprei Por conta disso Não vou abrir aqui Não vou mostrar aqui Porque eu vou fazer um vídeo Só com ela E eu adorei, gente Adorei Só essa embalagem já é lindíssima, né? Olha, muito linda Eu já amei Tô ansiosa pra abrir Quero muito abrir Mas eu vou abrir com vocês Vou guardar Vou resistir Essa tentação E acabou, amiga Acabou Acabou Não dá pra comprar um monte de coisa Não tá dando Ó, veio o catálogo Isso aqui da campanha Que campanha que é essa? Campanha 10 E essa daqui E a campanha 11 Olha Campanha 10 e campanha 11 Muito lindas Deixa eu ver a capa da Bom Casa Essa daqui é a 10 E essa aqui é a 11 Com virandinha Cada dia dos namorados Não é a 11, ó Ah, sabe que tem coisa legal? Vamos ver a próxima que vai vir, né? Que é a 10 Vamos ver se a gente achou Um lançamento bacana aqui Ó, na próxima página Já tem esse batom Acabei de mostrar pra vocês Que é essa linha nova aqui, ó Já tem dela aqui, ó Falando sobre ela Que ela é um lançamento Eu vou testar Eu amo a maioria dos batons Da Color Trends Eu adoro Sou super fã Mas vamos ver se é tão bom quanto, né? Olha Tem novas cores de base Da base mate real Novas cores e novos nomes Hum, gente Tô aqui folheando, folheando, folheando E não tô achando nenhuma novidade Nenhum lançamento Essa campanha 10 Campanha 11, deixa eu ver Campanha 10 Não tô achando nada de lançamento, sabe? De coisa novidade Acho que na campanha 10 não vai ter Pelo menos não nessa revista aqui de maquiagem Nossa, gente Acho que é só esse batom mesmo Que é mais lançamento Ó, acabou a revista Não teve nada desse lançamento, não Passata É, tem um serum aqui Mas ele não é mais lançamento Esses batons Já apareceu em outras revistas Ó, esses dois aqui Né? Já apareceu em outros catálogos Então pra mim Como aparecem em outros catálogos Não é tão novidade Porque eu já vi Já vi É, amiga Isso mesmo, amiga Não tem lançamento na campanha 10 Não tem nada Nada na campanha 10 Vamos olhar rapidinho Na campanha 11 Só pra gente ver Tem aqui Acho que esse daqui já é lançamento, né? Esse daqui Esses dois perfumes aqui, ó São São lançamento, olha Ai, deve ser uma delícia Deve ser bem docinho Hum Deve ser maravilhoso esse perfume Tem bastante lançamento de perfumes Aqui, ó Tem um outro de perfume Esse daqui é da linha Signum Segui-no Segui-no Também tem esse daqui, ó O 015 Miami Nights Olha, também é lançamento Acho que é masculino, né? Esse é masculino Ai, que lindo Voltou esses batons aqui, ó Com coraçãozinho Eu acho lindo Lindo, lindo, lindo Eu acho que a Bia queria esse batom Não é? O rosa beijo Não é, Bia? Olha, o lançamento muito do bom Gel para as sobrancelhas Da Colortrend, amiga Olha aqui Que legal Nossa Interessante, né? Ó Queremos pra testar? Claro que queremos Achei interessante Amiga, de coisas novidades Foram só essas também Nessa campanha 11 Da dona Avon Para a revista mais de beleza, né? Sim Foi só isso mesmo, tá? Mas esse daqui é pra semana do... É pro mês dos namorados Então vai valer lá pra junho só Pronto, minha amigua Se vocês gostaram do vídeo Ó, a gente foi em poucas coisas, né? Foi meu Deus pra vocês Não tá dando Só essa paleta aqui Já é quase cem reais Né? Já é quase cem reais Paletinha O pincel da Tia Leide Esse bacão que é lançamento Vou fazer um vídeo com vocês aqui A toquinha O kit Que eu vou usar Nossa semana ainda De controle de queda Tô muito ansiosa pra testar ele E também veio O tônico Que vocês me indicaram Tá? Coisas assim que eu sei que eu vou usar É o que eu tô comprando Porque o comprar pra não usar Não tá dando Deixa o like Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Vá no meu Instagram também Vou postar fotinha dos produtos lá Tá bom, minha vida? Um beijo nesse coração cheiroso Da minha vida inteira Que eu amo A gente se encontra amanhã No próximo vídeo E seremos aqui Tá bom? Inclusive falando também de cabelo Beijão Até lá